A pessoa pode desistir no meu lado Que eu goste bastante, eu quero estar no céu Quando o anjo na primeira, quatro minutos já O grande venho, o meu amarelo e o meu amarelo A segunda vez que a mão me passou Que eu goste de desistir, que eu goste de desistir Que eu goste de desistir, que eu goste de desistir E na terceira vez que o meu amarelo Tu não acredita em uma função de barriga Desde o lugar das fontes de casa do mar Não tem nada muito, só deixou o meu amarelo A ter um céu do perfeito A tua hora terá aquele que eu venci Onde a nossa morante, a noite vai ser tímida Eu quero estar no céu 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 Amém. 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 Amém.